Oi gente, vamos fazer hoje o arroz na panela de pressão elétrica. Aí eu já refoguei um pouco o alho, vamos fazer duas xícaras de arroz, tá? E vamos precisar de sal, você tempera de acordo com o seu gosto, eu gosto assim. Aí já tem o alho refogado, vamos colocar o arroz, vamos dar uma mexidinha, né? Pra refogar um pouquinho, se não quiser, não faz, não precisa. É a primeira vez que eu tô fazendo, vamos ver como que fica, tá? Vamos testar juntos. Aí eu fico mexendo, mexendo, minha água já tá aquecida, tá? Já tá fervendo, pra mim colocar água fervendo pra não demorar tanto. Então é duas xícaras de arroz pra três de água, tá? Não é a mesma medida como você faz no fogão. Aí eu já coloco, já coloquei o sal e vamos colocar a água. Duas xícaras de arroz, três de água, tá gente? E aí eu só fecho a panela e espero. Coloco no modo arroz, que é dez minutinhos e vamos esperar. Gente, olha como o arroz ficou soltinho. Nossa, adorei. Vou fazer sempre. Se você gostou, dá o seu joinha e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!